Oi, querida! Tá? Querida! Tá linda, linda! Eu estarei fazendo agora um tutorial de maquiagem drag queen. O que é drag queen? Drag queen é algo entre drag queen e drag queen. Que é, inclusive, algo que eu acabei de inventar. Tá bom? Você começa pela base da sua cor normal, da sua pele, que é o que estará fazendo a base para você aplicar todas as outras coisas que estarão indo por cima. Eu gosto de aplicar na pele com base porque eu acho que a base cria uma base de creminho, cremosidade, pra você trabalhar as outras coisas muito melhor. Eu vou fazer antes uma maquiagem de drag queen no meu rosto, uma maquiagem de drag queen inteira e por cima disso eu vou aplicar a maquiagem de queen, que é o... eu não sei ainda não tentei, então vou tentar agora a maquiagem de drag queen. Eu gosto de criar um contorno aqui assim. Que é mais ou menos o que os boys tem a bochecha, mas assim. então eu crio esse tipo de formato. Saindo mais ou menos aqui aqui nesse negócio onde acaba a costeleta. Aqui. Então mesma coisa desse lado e vem até mais ou menos aqui e aí faz um quadrado. E aí você vai preencher isso aqui. não termina de preencher tem que deixar um clarinho aqui pra baixo. E eu tô usando aqui um pincelzinho de aplicar corretivo e uma paleta de corretivos que eu comprei um AliExpress que eu tenho pouco dinheiro. Aqui eu estou criando uma mandíbula os boys geralmente tem a mandíbula mais quadrada. E eu trago até aqui na frente do queixo e faço esse esse tipo de negócio aqui esse formato. Tudo isso eu tô depositando a cor depois eu vou esfumar tudo. O nariz do drag king que eu vou fazer todo o meu rosto de homem pra depois passar uma maquiagem de mulher por cima. Eu vou fazer agora o contorno de nariz o feminino a gente faz bem fininho. Já pra maquiagem de drag king a gente vai criar um nariz maior. Então eu vou fazer essa linha bem longe do que na real é o contorno normal do meu nariz. Eu acho que na real eu fiz o contorno do meu nariz exato. Aqui eu vou deixar maior essa voltinha pra parecer que o meu nariz é maior. Outra coisa que eu acho que um homem tem aqui eu acho que eu teria se eu fosse um homem é esse queixo mais marcada. e você vai olhando vendo se já está aparecendo um boy. A última make que eu fiz de drag foi esta que é drag queen né querida. Então eu vou estar olhando e copiando uma drag king que eu tenha feito de referência tá bom. Vou estar olhando esta foto aqui que foi uma de drag king que eu fiz esse look drag queen eu nunca fiz eu tô tentando fazer hoje que é terça-feira exatamente 1h25 da manhã né enfim vamos lá continuando marcando todas as coisas geralmente quando eu faço pelo menos quando eu faço o drag king eu gosto de marcar bem essa região aqui que eu não faço a mínima ideia do nome porque eu eu acho que os rapazes tem isso aqui marcadinho eu vou marcar aqui porque os rapazes geralmente tem a testa um pouquinho mais assim né e aí eu vou criar meio que essa ilusão de uma sombrinha que eu teria aqui nos olhos eu gosto de trabalhar com pó produtos em pó então eu vou esfumar isso aqui que tá no meu rosto agora eu vou usar esse pincel fofinho que as pessoas chamam de kabuki ele é um pincel bem fofinho com bastante cerdas ótimo pra esfumar então eu vou esfumar mas eu ainda vou deixar as linhas um pouco aparente e aí o meu rosto já tá um pouco mais masculino pra mim o que dá cartada final do rosto mais drag king mesmo é a sobrancelha a sobrancelha eu gosto de fazer com sombra preta a minha sobrancelha ela é bem arqueada ela é bem fininha então eu tenho que engrossar essa sobrancelha ao invés de eu engrossar ela pra cima que faria com que eu tivesse esse espaço muito grande isso é geralmente uma característica mais feminina eu vou engrossar ela pra baixo que vai diminuir esse meu espaço aqui e aí vai fazer com que meu olhar todo pareça um pouco mais profundo que é a característica mais masculina que tem a testa mais assim e as coisas mais juntinhas eu vou então começar aqui por baixo eu vou catar eu vou desenhar mais ou menos uma linha reto aqui onde a minha sobrancelha arqueia e aí eu vou preencher isso aqui é uma sombra em creme eu geralmente faço com sombra em pó mesmo eu só tô usando sombra em creme porque eu também mais uma vez não achei em pó isso aqui é um cagado né querida quarta-feira o que você espera e aí aqui continua eu preenchi aqui embaixo e agora eu vou preencher aqui em cima ficou bom? não ficou bom é suficiente? não é suficiente eu vou ter que em pó vou ter que pegar a minha sombra preta nossa essa sombra cremosa não deu certo então tá vou aqui com a sombra em pó que funciona bem melhor muito da maquiagem de mudar gênero é ver o que o seu rosto pede mesmo então eu gosto muito de sempre enfatizar essa parada da bochecha que pra mim é a coisa que mais altera o rosto tanto pra drag queen quanto pra drag king que é criar essa coisa do jogo de sombra e luz que dá essa impressão de que o rosto tem mais uma estrutura óssea diferente que faz a ilusão que faz toda a mágica acontecer bom, tá vendo que eu deixei esses espacinhos aqui eu vou passar uma sombra um negócio mais claro aqui porque pra mim eu acredito que faz parecer que o meu maxilar é meio assim não parece não olha esse lado como já não tá aparecendo hum, eu já tô parecendo um baimazinha baimazinha eu estou parecendo não, tô um magia assim minha querida vou prender meu cabelo pronto achei pra facilitar pra lindar o olho o olho o olho eu gosto de trabalhar com sombra com sombra em pó e não com corretivo cremono porque é mais fácil de trabalhar os formatos o olho masculino mais uma vez se a testa é mais assim a gente tem uma sombra aqui, certo? e aqui também e o olho masculino geralmente tem uma bolsinha assim não é tão não é tão liso então eu pego uma sombra marroncinha e passo aqui dentro fazendo um formato meio quadrado né dá aquela aprofundada no olhar aqui fora também mantendo assim debaixo do sobrancelho que é mais ou menos onde estaria fazendo a sombra do rosto mesmo e aqui embaixo você faz assim essa bolsinha e dá uma marcadinha ok o ideal seria usar outro pincel? sim eu tenho outro pincel pra usar? não tô parecendo um boy um pouco acabado então eu sou bem boy tá? pra fazer essa marcada de boy eu gosto de pegar esse pincel aqui que chama Dua Fiber que ele tem umas fibrinhas ele tem fibras naturais até aqui e fibras sintéticas aqui não sei se a ordem é oposta eu sei que ele ele é bem fofinho assim tá vendo? ele não tem muita fibra então é legal de fazer o que? você pega dá uma passada numa sombra preta eu faço aquele bigodinho safado que de uma semana sem se barbear há três dias três dias sem se barbear aquele bigodinho safado que roça né? agora eu tô bem boy um boy meio acabado e aí o que eu vou fazer agora? pra fazer a drag queen eu vou pegar muito brilho e vou passar na minha bocicinha e vou passar aqui nas áreas de têmpora aonde seria o highlight desse rosto desse boy que vai se maquiar de drag queen agora first time in drag porque esse boy que no caso sou eu meu personagem que se chama Louie 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 quer ser drag queen mas não sabe se maquiar muito bem Louie Louie e Louie é meio péssimo nessa vida não sabe não sabe se maquiar Louie Louie vai fazer o que? então vai passar uma sombra roxa né? bafo Louie Louie vai passar com o dedo por quê? primeiro porque essa sombra de Louie Louie é cintilante e a melhor forma de aplicar é com o dedo mesmo porque os pincéis não pegam direito só que ele vai aplicar tudo ruim ele vai aplicar ele não sabe direito aplicar maquiagem então ele vai aplicar muito estranho então ele vai passando com os dedos que ele tá achando que ele vai pra balada aqui arrasar ser bafônica então o Louie passa esta sombra o Louie acha que pra ser bafônico basta uma sombra de cílios postiços e um batom o Louie comprou esses cílios postiços aqui porque tem a Katy Perry na embalagem o Louie ama a Katy Perry passar a cola nos cílios e a dica dos cílios postiços é deixa secar um minutinho mais ou menos pode fazer assim que fica mais afetado aí eu só colocar então eu vou aplicar o batom e meio cagado mesmo isso é muito bom né até porque estamos tentando inventar um boy que tá se maquiando pela primeira vez na vida deixa eu fazer um carão né pra vocês verem vezes eu não tá lembrando do seu amigo se fingindo de drag pela primeira vez ou daquele seu tio que tá saindo da banda de Ipanema eu tenho essa franjinha curta high high hipster dá pra fazer um pouco mais parecido com o cabelo de boy de uma costeletinha esse é o look pronto e aí é só você tirar selfie tá meu nome é Luisa eu não sou drag queen nem drag king eu sou uma pessoa que gosta muito de me montar antes de dormir tá querida